Olá, boa tarde, eu sou Rafaela Adornas e o Inside já está no ar. E hoje tem tendências e novidades do mercado de festas de casamento no evento Luxo de Festa 2016. Agenda cultural com opções para você se divertir aqui na cidade. Especial Festival Vila Mix com o cantor Israel Novaes e muito mais. Maio é considerado o mês das noivas, por isso no Inside de hoje estamos na sexta edição do Luxo de Festa para falar sobre as principais tendências do mundo do casamento. Conversamos com um dos cerimonialistas mais requisitados da cidade, que fala sobre tudo que envolve uma festa de casamento e ainda dá dicas de como fazer uma em tempos de crise. César, você trabalha com casamentos há mais de 30 anos. Hoje em dia, em tempos de crise, é possível fazer um casamento bacana sem gastar muito? Quais são as suas dicas? Possível sempre vai ser. Eu acho que a crise traz para as pessoas um pouco mais de bom senso. Quem faria um casamento para 400, faz um casamento para 200. Eu até defendo muito isso. Eu acho que quantidade e qualidade são coisas que nunca vão dar a mão. Então, se você quer continuar mantendo a qualidade do casamento, a minha primeira dica é a redução do número de convidados. Porque o casamento, o custo de um casamento, ele é sempre por cabeça. Você vai contar sempre pelo número de pessoas que você vai colocar. Então, a tendência que você vê hoje é que as noivas estão enxugando a lista de convidados. O que eu acho extremamente benéfico para o evento inteiro. Então, o que vale é a qualidade, não a quantidade hoje? Eu acho que para tudo, né? Para tudo, a gente tem que parar com... Às vezes as noivas dizem assim, mas é difícil, o que eu faço com a lista de convidados? Eu sempre falo, olha, você sabe que se você fizer para 800, alguém vai sempre reclamar porque não foi convidado. Se você fizer para 200, vão reclamar do mesmo jeito. Então, já que você vai ter a reclamação, faz para o número de convidados que cabe no seu bolso. Você acha que uma festa de casamento, ela é realmente atemporal, clássica, a gente não deve ousar muito? Eu acho que casamento não combina com modismo. Casamento é uma festa atemporal. Ele tem, você tem que olhar o álbum do casamento daqui a 20 anos e ele continuar na moda. E não ser uma coisa que passou. A gente não pode comparar um casamento com festa de 15 anos, com outra formatura, que você pode colocar tema, fazer festa temática. Casamento não é uma festa assim. Casamento, as pessoas às vezes deturpam um pouco a imagem do que é o casamento. Então, eu acho que casamento é o clássico e o clássico nunca vai sair de moda. Encontrei uma noiva aqui no evento, claro. A Vitória vai casar em dezembro, né? Me conta os detalhes. Aonde você vai casar? Eu vou casar na São Judas, Tadeu. A cerimônia e a festa vai ser no Espaço Vila Rédia, que foi amor à primeira vista. Já está tudo organizado? Tem alguns itens pendentes? É, assim a gente organiza, mas sempre fica aquela coisinha. Tem alguns detalhes, doce, bolo, música para a igreja. Aí a gente fica naquele nervosismo. Mas sempre falta uma coisinha na véspera assim. E esses detalhes você veio procurar aqui no evento também? Vim procurar, porque ainda é um evento de referência, né? Muitos fornecedores bons, então a gente procura para não ter dor de cabeça futuramente. No próximo bloco, não perca Moda Noiva e a exposição do renomado fotógrafo de casamento, Bruno Stuckert. E agora vamos de agenda cultural com opções para você se divertir aqui na cidade. E hoje tem forró do Timbalada no Net Live Brasília. A festa que conta ainda com rastapés só para chamegar acontece a partir das 16 horas. Além de música, tem muitas barraquinhas típicas. Imperdível. Na próxima quarta, tem Baile do Bom Fim com o cantor André Lelis, Thiago Nascimento e outras atrações. A festa acontece na Clube Coach a partir das 22 horas. Na próxima terça, o cantor Diego Azevedo apresenta no Happy Hour do JK Shopping o seu show Baile Bahia. O JK, que fica em Tritaguatinga e Ceilândia, apresenta todas as terças e quartas cantores que se apresentam gratuitamente na Praça de Alimentação. Tudo a partir das 20 horas. E se daqui pra frente... E na próxima quinta, tem Tardezinha com o cantor Tiaguinho. O projeto, que já é tradição no Rio de Janeiro, acontece na Orla do Clube Ases a partir das 16 horas. E hoje estreia a segunda temporada do Bake Off Brasil Mão na Massa. Veja o recadinho da Tiziana. Oi, Rafaela, tudo bem? Como todo mundo sabe, depois do churrasco, vem a sobremesa. Hoje à noite estreia a segunda temporada do Bake Off Brasil Mão na Massa. Dessa vez, 14 participantes vão se enfrentar em provas técnicas e criativas, concorrendo ao título de melhor confeiteiro amador do Brasil. Eu prometo disputas deliciosas. Por isso, não perca o Bake Off Brasil Mão na Massa, hoje, às 9h30 da noite, aqui no SBT Brasília. O vestibular do segundo semestre do Unicef está chegando e os interessados não devem perder tempo. E atenção, são os últimos dias de inscrição. Entre os cursos procurados estão Ciências Contábeis, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão Pública. Cursos com muita qualidade e tradição no mercado. O diretor da Faculdade de Tecnologia e de Ciências Sociais Aplicadas, José Pereira Filho, falou sobre os cursos e relevância no mercado. Ciências Contábeis, em primeiro lugar, é um dos mais antigos cursos do SEUB, que agora, no mês de maio, completou 48 anos de existência. É um curso premiado nos diversos órgãos que aferem qualidade no ensino. É um curso que, eu diria, que nunca vai deixar de existir a profissão do contabilista, porque cada dia mais a gente precisa dos números, a gente precisa saber o que gastou, a gente precisa saber o que ganhou. A sobra dessas duas coisas é o resultado pessoal da sua empresa. Esse é um curso que, eu diria, muito tradicional. Explicou o que o profissional de análise e desenvolvimento de sistemas faz e aonde atua. Este curso faz com que você desenvolva software para fazer os computadores funcionarem. Então, é um curso extremamente prático, com um mercado de trabalho imenso. Você só ouve na mídia escrita, falada, televisada, a falta de profissionais na área. Eu fico até admirado por não haver um grande boom nesta área. Talvez o medo das chamadas ciências exatas, mas não é de assustar, não. É um curso bacana, gostoso, prático, com empregabilidade muito alta e com muito computador bom para que a meninada possa fazer muitos softwares de qualidade. É um curso de quatro semestres, curso tecnológico e que faz com que o aluno rapidamente esteja inserido no mercado de trabalho. A gente mescla toda a parte de análise de sistemas, temos noções de gerência de projeto e também toda uma trilha de desenvolvimento de sistemas. Essa turma aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando com a parte de desenvolvimento de front-end, que é a parte que o usuário vai ver de um sistema. Mas temos outras turmas nesse semestre que vão trabalhar com desenvolvimento Java, toda a parte de banco de dados e tudo que é necessário para desenvolver uma aplicação de computador. E comentou ainda sobre gestão pública. Esse curso habilita justamente os estudantes dessa área que ao terminar estejam prontos para ajudar esse grande e querido país a crescer da maneira correta. Então, o gestor público hoje, além de ele estar estudando para ter uma formação de nível superior, ele está se preparando para uma coisa tão comum no nosso Distrito Federal, que são os chamados concursos públicos. A gestão pública tem um campo bem amplo. A gente pode atuar na área privada, que as empresas que têm vínculo com as instituições públicas, ou também a gente pode atuar na área pública, principalmente aqui no Distrito Federal. Era o curso que eu queria fazer já há um bom tempo e a instituição me dá todas as possibilidades. Os cursos acontecem nos campi Asa Norte e Taguatinga. As inscrições podem ser feitas no site www.uniceub.br. A prova acontece no dia 29 de maio. E agora eu tenho um recadinho para vocês. Pessoal no trânsito, uma mesma pessoa, dependendo do momento, pode ser pedestre, ciclista ou motorista. Então é preciso que a gente fique atento e aprenda a compartilhar as vias com o ciclista. Então atenção, primeiro você ciclista, por exemplo, trafegue sempre no mesmo sentido da via. Seja visto e sinalize suas manobras, hein? Também dê preferência ao pedestre ao atravessar na faixa dessa da bicicleta. E agora você, motorista, lembre-se que a bicicleta também é o veículo e tem o direito de compartilhar a via. Dê preferência ao ciclista e sempre reduz a velocidade ao avistar um. É muito simples, pessoal. Veículos protegem as bicicletas que protegem os pedestres. Então se liga em cima de uma bike e tem alguém igual a você. Respeite! Detran DF, governo de Brasília. Você não pode perder daqui a pouquinho. Um evento luxo de festa 2016. Especial Festival Vila Mix com o cantor Israel Novaes e muito mais. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti